Várias carcaças de motos foram encontradas na tarde de ontem, dia 29, às margens da BR-158, entre a cidade de Água Boa e Nova Chavantina. De acordo com informações apuradas pelo jornal Agência da Notícia, as carcaças estavam incineradas e dentro de uma vala às margens da rodovia. A suspeita é de que os objetos e o local façam parte de um desmanche. A polícia civil já investiga o caso.